Quem aí tá se vingando? Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando um lado, cai e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Oi, pra quem tá se vingando do ex ou da ex Essa aqui é a música, vamos de novo! Eu sou o poder! Eu amo quem me ama e esquecer quem não me quis Mostrar pra quem me odeia o prazer de ser feliz Quem muito se ausenta, cai no esquecimento E eu não sou relógio pra ficar te dando tempo Quer saber? Acabou, eu juro Não vou esbragar o meu presente Por um passado que não tem futuro Se eu postar no Facebook outra boca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Você me vê na balada machichando e rebolando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Tô me vingando! Vai, furacão! É hoje que eu me vingando, né? Coisa linda, né? Vou amar quem me ama e esquecer quem não me quis Mostrar pra quem me odeia o prazer de ser feliz Quem muito se ausenta cai no esquecimento E eu não sou relógio pra ficar te dando tempo Essa vez acabou, eu juro Não vou estragar o meu presente Por um passado que não tem futuro Se eu postar no Facebook outra boca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Se me ver na balada marcha enchendo e revolando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Pra você que já se vingou Tô me vingando, tô me vingando Se eu postar no Facebook outra boca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Se me ver na balada marcha enchendo e revolando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando É pra marcha enxar É a pegada do garoto Filho Alves, vem, vem, vem com o buraco Tô me vingando, tô me vingando 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 A CIDADE NO BRASIL